Coordenadores de setores de atenção básica de prefeituras do Nordeste Mineiro participaram de capacitação técnica em Teoflotone. Em discussão, a possibilidade de cortes nas verbas federais para a saúde no ano que vem. O Auditório 2 Pominas em Teoflotone foi ambiente de capacitação a coordenadores do setor de atenção básica de 32 municípios do Nordeste Mineiro. Agora o programa Previne Brasil, do governo federal, vai pagar os serviços de saúde das prefeituras por produtividade. Flamarion diz que sete indicadores são usados para aferir a qualidade e volume de serviços prestados à população. Um conjunto de sete indicadores que estão sendo avaliados e a gente entende que a partir de janeiro o Ministério vai passar a utilizar esta forma para pagar os municípios. Salvo se o próprio Ministério prorrogar esse prazo. Até então a gente tem garantia que até dezembro o recurso 100% estará disponível aos municípios. Dos 32 municípios atendidos pela Superintendência Regional de Saúde em Teoflotone, oito têm mais de 70% de produtividade no atendimento no setor de atenção básica. Segundo Flamarion, quem não atender aos critérios de avaliação do programa vai ter corte nas verbas federais. A gente está chamando os 32 municípios, os coordenadores de atenção primária, as referências técnicas municipais, tem profissionais aqui também, para eles entenderem como que é o projeto, o ProEvino Brasil, para justamente a gente se organizar, se o município se organizar, ele não terá perdas. Se ele cumprir com seus indicadores, com as metas estabelecidas, ele não terá perda. Flamarion diz que as prefeituras têm prazo para ajustar o atendimento primário em saúde à população de quase 600 mil pessoas no Nordeste Mineiro. Caso ocorra, o município tem que se organizar num prazo de quatro meses, que aí há uma nova avaliação e o recurso pode ir melhorando conforme as avaliações. Na chamada Macro Nordeste, a cidade de Santa Helena de Minas é exemplo de qualidade no atendimento da atenção primária da população de pouco mais de 7 mil habitantes, segundo Flamarion. É o município que está entre os 30 melhores municípios do estado de Minas, quando a gente avalia o ProEvino Brasil. É o município de Estaque, de nossa referência, é o nosso espelho aqui, hoje na atenção primária, é o município de Santa Helena de Minas. Obrigado. 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 Obrigado.